Boa tarde, minhas meninas. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor me apaixonou e faltará prosperidade. Vamos prosperar pela glória de Deus. Vamos fazer o almoço comigo, minhas meninas? Eu vou fazer... Cheguei da rua agora. Vou fazer um peixinho frito, um tutuzinho de feijão, um couve e um arroz. Mas, sendo que eu vou dar uma dica pra vocês, vocês vão amar do peixe frito, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou... Primeiro eu vou... Fritar o couve. Fritar o couve primeiro e fazer e... Fritar o couve e vou botar o óleo pra esquentar pra fazer o peixe. Fritar o couve e depois eu vou fazer o tutu de feijão. Depois eu vou fazer o tutu de feijão. Primeiro eu vou fazer o couve. Então, o couve tá aqui, ó, cortadinho. E meus... Meus garoto... Cortou aqui, ó. Cortou agora de manhã pra mim. Vou fazer o couve. Fazer o couve primeiro e botar o peixe pra fritar. Depois eu faço o tutu do feijão pra comer bem quentinho, né? Então, vamos lá. Pro peixe, é farinha de trigo. Só que deixa eu pegar lá, que eu peguei foi... Aqui é o... 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 Do couve. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de óleo. Vou botar o óleo. Já ligo pra vocês, já mostro pra vocês, já. Uma dica maravilhosa pra vocês, ó. Feijão a mais, que eu vou fazer agora pra vocês verem. O peixe temperado, você coloca bastante farinha de trigo na vasilha, ó, farinha de trigo, deixa eu mostrar mais pra vocês, peraí, ó, farinha de trigo, deixa eu ver se consigo trazer mais pra frente um pouquinho pra vocês, peraí. A farinha de trigo tá aqui, ó, aí você passa bem na farinha de trigo, o chá fica bem na farinha de trigo, o óleo já tá quente, né? Aí você aqui tem uma bacia com água, uma vasilha com água, aí você vai mergulhar aqui na água, deixa eu pegar aqui, vamos levar pra um minutinho. Ó, aqui tá a água e a farinha de trigo, aí você molha, passa o peixe na farinha de trigo, ó, passa o peixe na farinha de trigo, mergulha na água. Ó, mergulha na água e agora, olha o peixe, ó. Show de bola do peixe na farinha de trigo, ó, passa o peixe na farinha de trigo, vem ali na farinha de trigo, depois mergulha na água. Tira da água, sacode, ó, e frita. Fica bem crocante, ó, ó o peixe, ó, farinha de trigo, bastante farinha de trigo mesmo. É uma nova técnica pra vocês, né? É um aprendizado. Não queima o óleo e fica bem crocantezinho, ó, tira, tá um pouco. E daqui a pouco eu mostro pra vocês, quando eu vou tirar do virar pro outro lado. Dá um pouquinho de sal, assim. E vocês estão tirando pra fazer um pouquinho assim, né? Então, normalmente ficou o peixe, ó. Bem tritinho, tá vendo? Vou fazer o mesmo processo. Passar na água, ó. Passei na farinha de trigo, dou um banho na água. Ó. Réguos, assim, ó. Tá molhado, ó. Mas eu vou pra vocês verem aqui, ó. Ó. Farinha de trigo. Bastante farinha de trigo. Na água. Na água. Ó. Tá? 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 Espero que vocês tenham gostado. Dessa técnica, né? Eu tô ensinando pra vocês. E outra coisa. O óleo não fica preto. Não estraga o óleo. E depois pode botar o óleo pro próximo peixe. Já vem que o óleo tá caro. Não estraga. E aqui é o meu couro, ó. O couro não deixa ficar só no churro e já desviva. Mostra a minha comida. Agora vamos com o peixinho, pra depois eu mostrar pra vocês o coutinho, tá bom? Deu a pouco eu mostro pra vocês. Vou te ver, pra mostrar o peixe pra vocês, tá vendo? Ficou bem tritinho, bem, bem secinho, ó. Tá? E uma coisa, é que não suje o óleo, tá? Depois eu vou botar o óleo depois. Tô terminando o peixinho, e vou fazer agora o meu coutinho. O que é que eu faço? Esse é um coutinho simples, tá? É um rosto bem tritinho, que eu vou fazer agora. Agora eu vou fazer o meu coutinho. Esse aqui, eu coloquei só o ar, eu coloquei cebola aqui pra dourar, entendeu? Então, o óleo pra dourar. Vou jogar o peijão aqui dentro e vou colocar farinha. Quer dizer, vou colocar uma farofa, quando estiver mexendo mais pra vocês. Tá bom? Coloquei o peijão agora aqui, pra fazer o coutinho. Estou tirando o último peixe, já fritei o último. O óleo ficou limpinho, ó. Vou mostrar o óleo pra vocês, ó. Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês, pra deixar esfriar um pouquinho, porque o óleo tá muito quente, tá bom? Então, enquanto isso, eu vou fazer o meu tutu. Vou colocar farofa. Tem um vestido de farofa aqui, ó. E vou colocar aqui. Deixa eu botar. E aqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou colocar farofa, tá? Tem que ver o óleo, agora eu vou colocar só. Ó. 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 Bom, a água que eu fiz o peixe aqui, amor, aí fica assim, tá? A farinha de frigo fica aqui, um pouco de farinha na água, aqui a farinha que eu usei, e agora eu vou preparar meu almoço e almoço para vocês, tá bom? Voltei mesmo, né, que meu prato aqui, ó, tutuzinho, polvo, o arroz bem branquinho, ó, e o peixinho frito, daquela maneira que vocês vão amar, tá? Tá? Seu meu almoço e almoço está conosco, uma pitadinha de amor, é a cara da riqueza, é um som do Senhor. Obrigada por estar na casa de vocês, meus meninos e minhas meninas, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e um bom amanhecer, tá, pra vocês. Obrigada por estar na casa de vocês, um beijo pra todas vocês, fiquem com Deus, abençoe vocês, uma palavrinha pra vocês de hoje. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, debaixo da tua proteção, pra vocês, minhas meninas e minhas meninas, uma boa tarde, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, um beijo bem gostoso no cangote de cada um de vocês, minhas meninas e minhas meninas. Viu, mamá, fala, olha, um beijo grande no seu coração, Natália, um beijo grande no teu coração, Luísa Falcão, um beijo grande no seu coração, eu vou botar o nome de vocês tudinho, pra me mandar beijo pra vocês todos, tá, ó, amo vocês, fiquem com Deus, abençoe vocês, tenha uma boa tarde.